A CIDADE NO BRASIL E DECLARAR QUE JEHOVÁ É UNIQUE QUE RECEIVEN A LEALTAD VAM CADA UNDO PISA MI REI MI REDENTOR MI CONFIANZA TEMBO, CANTA VOTA DIOS MI TASCONDE PISA CANTE, CANTE MI REI OH DIOS MI CONFIANZA DAN TEMBO, SENHOR TEMBO, SENHOR TEMBO, EN DIOS SI MI TASCONDE MI TASCONDE VOTA E DIOS VA SALVANOS VOTA E DIOS DI GRAN PROMESA VOTA E DIOS VIENTI PODER VIENTI PODER LA ALÇA ELEVAN VOTA REI VOTA REI SI MI REI VOTA DIOS SI MI DIOS VOTA REI LA GABO PILE NAMO FE IK WUBILO HAZO UN SONIDO COSOSO NAMO DIOS VA ANCANTAMO TABON TABON MI REI MI REI OH DIOS MI CONFIANZA TEMBO TEMBO DE DIOS MI TASCONDE MI TASCONDE MI TASCUERTE VOTA MI REI OH DIOS MI CONFIANZA TEMBO DE DIOS SI MI TASCONDE MI TASCUERTE MI TASCUERTE DIOS VA SALVANDO VOTA E DIOS MI GRAN PROMESA VOTA E DIOS Y ENTIPODER ELEVAN VOTA REI SI MI REI VOTA DIOS SI MI REI SI MI DIOS NO TEMBO AUTAR SI MI NINA NO DIOS MUCHAS LIBRAN TAMBA FALLE DI BI BI CI CI BI Olha, vamos proclamá-lo a todos os que vêm para trobar o nosso Deus do Senhor. Vamos sabendo que todos os nossos filhos controlam-nos. Então, vamos para sempre a nossa liberdade de Cristo Jesus. Escucha! Ayo, vai, vai. Ayo, vai, vai. Cana. Bisabai tu dolor, tu angustia. Ayo! Ayô, vai, vai. Canta Subi. Eu ando como sabi? Ayo, vai, vai. Durante turca mina canta. Ayo, vai, vai. Bisabai tu dolor, tu angustia. Ayo. Ayo, vai, vai. Ayo, bai bai, hey, ayo. Si, ayo, bai bai, hey, ayo. Hey, ayo, bai bai, hey, ayo. Si, ayo, bai bai, hey, ayo. survivorsá amaião me aguzrião, holm amaião me dor Whiteiov surprisingÊ ãe lágrima diúncia hay componentes de capacidade da O 만큼 problema voltas тысячais Hayiken' na faz Ó quan est tensor Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!